Quem vê os sorrisos dessas famílias chegando a um abrigo em Manaus, nem imagina o caminho difícil que esses venezuelanos tiveram que percorrer para chegar aqui. Mas para entender melhor essa história, que começa com uma grande crise na Venezuela, vamos voltar um pouco no tempo. Sem comida, sem emprego, Rosa viu no Brasil a solução. Veio com os filhos e o marido para Boa Vista, capital de Roraima. Assim como ela, entre 2017 e 2018, mais 48 mil entraram no território brasileiro pela fronteira em Pacaraima, segundo a Polícia Federal. Até abril foram feitos mais de 24 mil pedidos de refúgio, mais de 8 mil pedidos de residência e quase 10 mil agendamentos para atendimento. Roraima sempre contou com um número significativo de imigrantes, pela circunstância de estar junto à fronteira com dois países, Venezuela e Guiana. Sendo que o número de imigrantes venezuelanos, realmente, desde 2016, cresceu de forma significativa. Preocupado com o agravamento da situação em Roraima por conta do aumento da entrada de venezuelanos no Brasil, o governo federal organizou uma força-tarefa, articulando 16 órgãos e agências da Organização das Nações Unidas. A primeira iniciativa foi tomar providência para o acolhimento. Ficando prontos nossos abrigos agora em mais uma semana, a gente vai estar fazendo essa manobra. Com a desocupação da praça e alguns remanescentes em um ou outro prédio que eles estejam ocupando, nós vamos estar estabilizados. Passa pelo acolhimento, recepção dos venezuelanos. Mas qual é o final dessa missão? É trazer a normalidade para o nosso território, para o nosso estado de Roraima. E os imigrantes também encontraram o centro para resolver diversos problemas burocráticos. O centro é coordenado pela Agência da ONU para Refugiados e fica localizado aqui na Universidade Federal de Roraima. Por dia, mais de 200 venezuelanos buscam serviços ofertados como assistência jurídica e social. E desde março está em curso a estratégia de interiorização dos imigrantes que desejem encontrar trabalho e permanecer no país. Os primeiros grupos, com 256 pessoas, seguiram para Cuiabá e São Paulo. Agora, mais 233 venezuelanos desembarcaram em São Paulo e Manaus. É voluntário, a pessoa vai se ela quiser. Então é feito um trabalho de sensibilização. O que é uma interiorização? Quais são os abrigos? Quais são as cidades que vão acolher? Quais são as condições do abrigo? Porque eles não conhecem no Brasil. Então eles precisam saber onde fica a cidade, quais são as condições, clima, oportunidade de trabalho, o que a ONU pode fazer por eles e o que o governo federal vai fazer por eles. Em Manaus, os imigrantes venezuelanos foram levados para três abrigos mantidos pela Igreja Católica. Só aqui, na casa de acolhida Santa Catarina de Sena, foram recebidos 126 refugiados. Esse prédio, que havia sido uma escola para crianças, mas estava abandonado, foi reformado para receber as famílias. E é esse acolhimento em Manaus que fez Sulimar trocar as lágrimas pelo sorriso. Ela, que saiu da Venezuela por não ter o que comer, chegou a passar três dias dormindo na rua com as filhas e o marido em Boa Vista. No novo abrigo, sonha com um futuro melhor. Bom, até os momentos que temos chegado hoje, e foi espetacular. O trato é incrível, maravilhoso. Estou contente de estar aqui em Manaus. Estou contente de estar aqui em Manaus.